Uma criança sim, foi com uma criança Que Deus falou e ela escutou a sua voz Foi com uma criança sim, uma criança Foi uma criança que ouviu a voz de Deus O menininho chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus O menininho como tanto que há e o que vê aí ouviu a voz de Deus dizendo assim Samuel, 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 Samuel ouviu a voz de Deus Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou Como será ouvir a voz de Deus? O Criador do universo, Ele falou Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa, desde o céu, a terra e o mar Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou Usa-me como uma tocha acesa na escuridão Usa-me fazendo a diferença nessa geração Usa-me como uma tocha acesa na escuridão Usa-me fazendo a diferença nessa geração Usa-me como a Davi pra derrubar o gigante que se levanta Quero ser o Samuel, ouvir a Tua voz quando o Senhor chama Conversar contigo, ser mais que amigo Ter a intimidade de Moisés Ser amado com o céu igual Daniel Vem sobre nós, Senhor Declare Usa-me como uma tocha acesa na escuridão Usa-me, fazendo a diferença nessa geração Usa-me, como a nossa senhora na escuridão Vem usar, Senhor Usa-me, fazendo a diferença nessa geração Usa-me Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX E em seguida vá na opção Transferência Depois é só digitar a nossa chave PIX Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus